Ei Geeks, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu joinha, se você for novo no canal já sabe, clica aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativa as notificações Geeks, eu queria agradecer toda a companhia de vocês nessa primeira temporada de Band and the Ink Machine Foi super divertido a gente trabalhar junto, a gente ver o feedback dessa série, que deu um certo trabalho na produção, tá? Então queria agradecer ao Gabu, ao Breno, ao Goten, ao Brian, ao Garcia e a todo mundo que participou da produção, beleza? Geeks, muito obrigado, bora pro vídeo e é isso, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro R. A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes a gente fala pra ele que agora tá tudo certo. Sei lá, eu tô pensando que as coisas, enquanto a gente tá ligando essa máquina, tem coisa mudando e ficando mais estranha. Que louco, que na cabeça. Na verdade... Apareceu uma tábua do nada. Onde é? Não, aquela bagulho de papilão assim que apareceu. É, na verdade... Tem razão. Beleza, vamos ligar isso daqui. Ó, a placa agora não tem nada. Então agora eu acho que dá certo, né? É, eu imagino que sim. Cara, acho que sim. Beleza. Então... Tá ouvindo esse barulho? Essas engrenagens? Motor? Calma. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu super certo. Será? Não, mas... Vocês estão me ouvindo meu cosquio? Tô. Não sei se é tinta, mas parece que tem alguma coisa... Estelizando, não sei. É, eu acho que deve ser tinta presa, né? Que ficou, sei lá, sabe? Deve ter endurecido a tinta, sabe? Aí ficou uma coisa... E tal, e agora tu tá se arrastando. Eu acho. Provavelmente. Eu espero que sim. Pô, nossa, mas ficou mais escuro aqui. Que coisa esquisita. Deve estar puxando muita força. É isso. É isso mesmo. Beleza. Então agora deve ser fácil. Agora então é só a gente ir lá e ver a máquina de chita funcionando. Cara, isso vai ser incrível. Nossa, nem acredito, velho. Finalmente. Finalmente conseguiu ligar isso. Nossa, já tem o bilhete. Não é, fala sério. Deve ficar bem tardado. Beleza, todo mundo pronto? Ah, claro. Cuidado aqui, velho. Ué, quem botou essas tábuas aqui? Ué... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que? Está tudo fechado, pessoal. Mas a porta... Pessoal, a porta está aberta. É isso. A vítima vai conseguir refugir daqui. O que foi isso? A porta estava aberta. Pessoal, onde acreditar? Acala. O que era aquilo? A porta estava aberta. O que foi aquilo? Vocês viram também? Aquele bicho. Eu vi. Eu sabia que era horrível. Espera aí. E aí, essa tinta aqui? A gente tem que tirar ela de alguma maneira. Eu não consigo mexer minhas pernas. Cheguei perto da válvula. Tenta puxar. Vou tirar. Estou girando. Foi. Ai, graças a Deus. Está todo mundo bem aí? Mais ou menos. O que foi aquilo? Que bicho era aquele? Todo mundo viu aquilo? Sim. Eu vi. Mas eu não acredito que eu vi aquilo. Eu também não. Eu parecia o Benji, mas de uma maneira muito estranha. Ele parece. Monstruoso. Demoníaca. Não era nem monstruosa. Você viu aquele sorriso. É realmente demoníaco dessa vez. Que estranho. Tá bom. Mas está de boas agora. Espera aí. O que é isso aqui? Tem uma gravação aqui. Eu vou ativar. Ah, ativei. É escuro e frio. Está preso atrás de qualquer parede agora. Em alguns lugares. Eu juro que essa tinta está em meu joelho. Quem pensou que esses canos poderiam manter esse tipo de força, sabe algo sobre pressão que eu não. Ou ele é um tipo de idiota. Mas a pior parte sobre isso são os barulhos que o sistema faz como um cachorro moribundo nas últimas pernas. Não faça erros. Esse lugar. Essa máquina. E essa maldita coisa. Isso não é natural. Você pode apostar. Eu não vou mais fazer trabalhos de reparo para o senhor Joy Trill. Eu não lembro desse cara. Alguém lembra da voz dele? Não, talvez não. Não. Não, não, não. Tá, mas e agora? A porta estava aberta. A gente tem que subir lá de volta. Não tem como subir. É muito alto. Não precisa a gente tentar empilhar essas caixas aqui. Ai. Ai. É muito pesado. Não consigo nem carregar. É, acho que não dá. Essa saída aqui. Tem que sair daqui. Tem que sair de outro jeito, cara. Ah. Tá bom então. Mas aqui tá cheio de tinta. Talvez tenha mais uma válvula para tirar aqui. Ai, cara. Mas que estranho. Não tem tinta. Deveria ter já diminuído, cara. Eu vou tentar girar de novo. Vamos ver se... Ai. Ai. Gira alguém ali. Enquanto isso já está na sala. Eu gira aí. Eu gira. Vai. Vê se você consegue. Ai. Funcionou. Conseguiu girar aí? Acho que foi. Mas agora acho que tá no máximo, né? É, diminuiu um pouco aqui a tinta, galera. Diminuiu? Cara, que estranho. Bem pouco. Deixa eu ver. É verdade. Que coisa estranha. Aqui, ó. Será que não era pra ter diminuído mais? Onde tá a próxima? Você consegue ver a próxima? Eu vou tentar mais. Tenta lá. Não, eu vou tentar. Aqui embaixo. A próxima tá aqui embaixo. Mas, sei lá. Pera aí. Eu vou tentar girar de novo. Vamos ver se some mais. Pera aí. Vai lá. Ih. Ai. Foi. Foi? Legal. Boa. Então eu tô indo aí. Pelo menos até a gente chegar na próxima válvula. Eu tô falando da alavanca, mas é uma válvula, né? Pera aí. Isso é uma válvula. Tem uma placa escrita aqui. Pedir que fique longe. Mas onde é que a gente tá? Alguém sabe? Não. Essa parte aqui é nova pra mim. Eu vou tentar girar essa válvula aqui. Tô girando. Foi. Foi. Boa. Ótimo. Pera aí. Nossa, mas ainda tem muita tinta. Será que não é melhor girar de novo? Ai. Cara, eu vou tentar. Eu tô sendo nevado. Eu tô sendo nevado. Ai. Tá, tenta lá, Gotei. Ai. Consegui isso aí. Tá, lá vou eu. Conseguiu? Foi? Foi. Foi. Ótimo. Caraca, tá ficando tinta nas paredes. Voltou. Ai. Não é possível. Deve ter outra válvula. Aqui. Achei outra válvula. Beleza. Ai. Deixa eu girar aqui. Ai. Tô girando. Ai. Ai. Foi. Ótimo. Graças a Deus. Foi, mas... Tá voltando. Tá voltando. Ai. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai. Entra, entra, entra. Ai. Fecha aqui. Ah. Ai. Que beleza. Ué. Que tinta é essa? O criador mentiu pra nós. De novo isso? Hã? Criador. O Joey? Joey Drew? É. Será? Ai. Mentir mesmo, hein. Ai. Criador de quê? Não sei. Mas se for pra mentir, ele mentiu pra todos nós. Mas ele pediu pra gente ver aqui e até agora nada. Peraí. E como é que a gente vai passar aqui? Calma. Ah. Tem um machado aqui. Ah. Peraí. Eu vou pegar esse machado. Peguei. Boa. Boa. Tá. Então vai lá. Será que isso vai resolver o nosso problema? Ah. Tá resolvendo. Ótimo. Ai. Beleza. Ai. 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 Beleza, então. Ai. Peraí. Que lugar é esse? E essas velas aqui do chão? Tá. Essas velas aqui, alguém faz ideia que seja isso. Cara, é isso uma madeira. Uma madeira? É. Uma madeira que brilha? É. É, mais ou menos. Tá bom, então. Cara, eu não lembro desse lugar. O que tem aqui? Não sei. Não era não. Não deu certo. O que que é isso aqui? Cuidado. O que? Cuidado, pessoal. Tem um... Tem um círculo estranho aqui no chão. Caralho. Que bizarro. Vem lá. Peraí. Tem uma porta ali. Mas... O que será? O que é isso aqui no chão? O que é isso aqui no chão? Tem um círculo estranho aqui no chão? Abertura 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 Abertura